Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem bacanas do jogo Afinal, estamos no final da temporada Mas primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí, né? Hoje é segunda-feira, que todo mundo tem uma ótima semana E a última semana aqui da temporada 2, né, manos? Então, todo mundo já está no hype, né? Porque final de semana vai ter o evento final, o início da próxima temporada também E olhem só, aproveitando aqui o assunto do evento final Já estou mostrando agora na tela para vocês a união, né, vou dizer assim Dos teasers anunciados pela Epic Games, quer dizer, anunciados não Que eles mandaram para alguns criadores de conteúdo bem conhecidos na comunidade O primeiro que eu tinha recebido, né, foi o Aliei, que eu tinha mostrado ontem aqui no canal E eu até comentei, né, que poderia ser uma espécie de quebra-cabeça e realmente é Só que eu tinha falado que poderia ser de quatro peças, né, quatro imagens Só que dá para ver que é muito mais do que isso Vocês estão vendo aí, manos, a união de quatro imagens já, tá ligado? A última que foi recebida foi pelo Char Shock Ele recebeu a imagem ali de baixo Onde mostra os pés aí de uma skin, né, de um personagem Que logicamente é o Robomeca Não tem como ser outro personagem, né, então por isso que eu acho que essa imagem completa É do evento final Eu acho que no total, né, vão ter aí umas oito, sete, né, imagens Sendo enviadas para os criadores Então eu acredito que até amanhã mesmo Essa imagem já esteja completa Então essa imagem aqui, né, como eu tinha falado ontem Poderia ser a próxima temporada, mas acho que não É sim do evento final, né, tem uma galera comentando Que pode ser que ali, na verdade, vai mostrar uma outra skin É uma skin do próximo passo de batalha Só que, manos, os pés ali do personagem É os pés do Robomeca Não tem como ser outro personagem, tá ligado? Então tá aí, né, uma imagem Aqui vai revelar para a gente, né, só dar um hype a mais Porque acho que não vai mostrar nada demais, né, só o Robomeca E do lado, digamos que o guia, né, onde que ele vai pousar no mapa Porque ele está na base lunar no momento lá do set Então acho que essa imagem aqui não vai revelar, né, grande coisa para a gente É só para deixar a comunidade cada vez mais no hype, né, vou dizer assim E uma coisa que muita gente quer saber Principalmente agora, no final da temporada É como tá em relação ao passo de batalha Se tá muito atrasado, se ainda dá tempo de pegar o nível que deseja Enfim, né, o Ian Zitz comentou o seguinte Que falta apenas seis dias, né, para a temporada terminar E para alcançar o nível 200 do passo de batalha Hoje você precisa estar no mínimo no nível 190 E no nível 95, né, para pegar o nível 100 Lembrando que esses cálculos ele faz, né, baseado sem considerar as missões Ou seja, acredito, né, que boa parte de vocês deve ter missões ali acumuladas Missões que não fez Então é claro, né, que fazendo as missões Você consegue, né, upar mais níveis do que o que ele escreveu aqui, tá ligado? Tem muita gente, inclusive, né, upando mais de 50 níveis agora Só na última semana com todas as missões aí acumuladas Então dá uma boa analisada, né, como é que você tá Qual nível você quer pegar Se você acha que ainda dá tempo Dá o seu corre final aí, né, porque ainda faltam alguns dias E com certeza as missões podem ajudar bastante, tá? Comenta aí se você tá atrasado Qual nível você já esperava pegar Enfim, mano, quero saber o que vocês acham E claro, né, muita gente tá falando do meu nível aí Que, como sempre, né, eu tô atrasado Só que, mano, eu sempre consigo pegar o nível 100, tá ligado? Porque eu gosto daquela adrenalina final De deixar tudo pra última hora Eu sou assim, né, fazendo qualquer coisa na minha vida Eu sempre deixo pra última hora Enfim, mano, não se preocupem, né Eu vou pegar o nível 100 Vou dar um corre aí nas minhas missões E eu espero que vocês façam o mesmo Porque eu não sou só eu não, hein Eu vi muita gente atrasada aí que tá comentando Que ainda tá no nível 30 e não sabe como Nível 40, né, então Dá uma agilizada aí nas missões, né Que ainda falta um tempinho Só não esqueça, né Porque as missões também não é tão fácil assim fazer Demora um pouquinho Então não deixe aí pros dois últimos dias, né Aproveita pra começar agora, né E terminar no sábado Aí com tranquilidade É pelo menos pegar o nível 100 Que é o que eu pelo menos preciso pegar, tá ligado? E, manos, falando um pouco agora da próxima temporada Eu já comentei aqui, né Que uma galera da comunidade Gostaria muito que a Epic Games colocasse Alguma referência, né Seja uma skin, um item novo Na próxima temporada aí de Stranger Things, né Afinal, a nova temporada da série, né Foi lançada recentemente Tá bombando muito, né Muita gente gostando Feedback super positivo Então, obviamente, né Ser um ótimo momento Pra Epic Games aproveitar, né E fazer uma parceria, né Já teve no passado Mas a gente sabe, né Pode ser que não tenha dessa vez De qualquer forma Uma coisa também que o pessoal tá comentando Que eu acho legal falar aqui, manos É a possível volta aí Dos portais de Stranger Things, tá ligado? Que apareceram no Fortnite Lá na nona temporada, né Do primeiro capítulo Quando essa parceria se iniciou na época e tudo E ficava, se eu não me engano No Super Shopping E, manos, vale lembrar Que a nona temporada Foi a temporada do Robomecha, né Uma temporada que teve um tema Mais do futuro, né E tudo mais no mapa Quem jogava com certeza Vai lembrar Inclusive, uma das teorias Que tá sendo bastante comentada É que uma parte do mapa, né Quem sabe o mapa inteiro Da próxima temporada Tem esse tema do futuro também Então, manos Tudo meio que tá se encaixando, né E voltando ao mesmo tempo Tipo o Robomecha Um possível tema do futuro Na próxima temporada Né, agora lançou a temporada nova De Stranger Things Então, quem sabe A Epic Games poderia estar lançando Né, itens aí da série A volta do portal também Isso poderia acontecer, né Não é confirmado, logicamente Né, só a galera comentando, né Porque, claro que nos últimos vídeos Eu tô falando muita coisa, né Que o pessoal gostaria de ver Na próxima temporada do jogo E essa aqui é uma delas Aí a volta do portal De Stranger Things Se você jogou na época Você com certeza vai lembrar Era bem legal Mas eu não vou mentir Eu gostava bastante também Mas não por ser da série Tipo, a parte visual É legal ali no portal Mas o que importa É que quando você entrava, né Você saia num lugar diferente Ali, era bem interessante Essa mecânica de portal Lá no Super Shop Enfim, né Quem sabe a Epic Games Pode estar trazendo isso aí No mapa da próxima temporada Obviamente Ainda não é nada confirmado E parceria com Stranger Things Agora recentemente E, manos Amanhã, né Como é terça-feira Dois itens vão sair do jogo, tá Vão voltar pro cofre No caso A Railgun E também o scanner de reconhecimento Eu pensava até que essas armas Iam ficar até o final da temporada Mas não, né Vão sair alguns dias antes Vão ficar então somente uma semana Elas voltaram terça-feira passada E amanhã, na terça Elas vão ser removidas novamente Então se você curte as armas Aproveite aí o resto das horas Que você tem aí, né Para aproveitar com elas disponíveis E bom, manos Pra finalizar aqui Eu quero falar então do FNCS Nesse final de semana Aconteceu no final do FNCS Do modo duplas aqui da temporada E olhem só Aqui na região do Brasil Esse aqui foi o top 10 Parabéns pra dupla aí Do KBR e do Chit Né Eles somaram 358 pontos E venceram então O FNCS Aqui da temporada Ganharam uma bagatela De 80 mil dólares É muita grana Então parabéns pros dois Tiveram um desempenho muito legal Então tá aí o top 10 Os propleiras mandando muito bem E vamos ver qual vai ser o modo Da próxima temporada A gente já teve Modo trios Modo duplas O pessoal tá pedindo aí Quem sabe Um modo solo Tá ligado Novamente aí Mas enfim Vamos ver O FNCS Claro É a competição oficial E lembrando que já foi anunciado Pela Epic Games Que vai ter O competitivo Presencial No final desse ano Ou seja O campeonato presencial Vai estar voltando Depois de muito Muito tempo Porque desde quando começou A pandemia No começo de 2020 ainda A Epic Games Só colocou Campeonato online Por motivos óbvios E agora então No final de 2022 Quase 3 anos depois Os campeonatos presenciais Vão estar voltando E claro Eu acho isso bem mais legal Porque é mais interessante Assistir Vai ter plateia Vai ter o pessoal Jogando com o público Vai ser um negócio Muito bom com certeza Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então que amanhã Talvez já nas primeiras horas Do dia Se complete o quebra-cabeça Vou dizer assim Das imagens Que estão sendo enviadas Para os criadores de conteúdo E eu acredito Que a imagem não vai revelar Grande coisa Só pra ter aquela imagem Bonitinha do evento final Pra galera Ficar cada vez mais no hype Afinal A Epic Games Tá ali enviando Para os criadores Todo mundo interagir Aí tudo ao mesmo tempo Por conta do evento final Mas enfim Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito também E claro Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes E algum amigo Que gosta muito Da Railgun Ou do Scanner de Reconhecimento Pra aproveitar As últimas horas Porque amanhã Elas vão estar Voltando aí pro cofre Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui Fui E aí E aí Obrigado.